Fala meus queridos, sejam bem-vindos ao Catea Lúdica, seu canal de bodygamer feito para bodygamer. Eu sou o Paladino Monche, vou trazer para vocês aqui mais um unboxing no nosso quadro que vem na caixa. Hoje vou mostrar para vocês tudo o que vem no jogo e Speed Cup do Rami Sharif, que é do mesmo designer do Rali Gali. Mais um jogo que foi anunciado e está sendo lançado pela Paper Games. Mais um detalhe, calma, 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 calma. Esse jogo ainda não foi lançado, se você está vendo em setembro de 2021 ou outubro de 2021, esse jogo ainda não foi lançado, ele vai ser lançado, até o final do ano ele está chegando. Mas a Paper Games mandou essa cópia para a gente aqui, para a gente já fazer material para vocês, que vocês vão pegar o jogo e já vão sair jogando. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Paper Games, que assim que for anunciado você vai poder comprar. Mas se você está vendo em setembro e outubro, ainda não está para ser vendido, hein? Vamos ver aqui atrás da caixa o que nós temos. É um jogo para seis anos ou mais, de dois a quatro jogadores, quinze minutinhos. Eu estou muito curioso para jogar esse Speed Cup, que tem essa cinetinha bem maneira. Aqui, gente, mas aqui, ó. Vou deixar esse lenço, ouça agora. Olha só que legal, ó. Tem essa cinetinha aqui, gente. Meu padre, só deixa eu abrir logo, que eu estou de boa. As caixas da Paper Games... Ai! São muito boas, mas é difícil de abrir. Prontinho. A caixa. É uma arte bem legalzinha, chama a atenção de criança, já estou colocando, né? Bem colorida, e olha só, sim, ó, ó, tem um pouquinho de verniz. Olha só, cara, a qualidade da caixa. A Paper Games faz as minores caixas, né, aqui do nosso mercado, pessoal. Muito boa mesmo. Sempre temos aqui, olha só, que lindo, que lindo. Ah! Sempre temos algumas promos. Vou começar mostrando aqui o manual. É naquele caderninho, né? Até pensei que ia ser maiorzinho. Olha só. Vamos ver o manual aqui mostrando, né, os componentes que nós temos, o que nós temos que fazer. Ou seja, é uma ideia de uma figura, você ter que colocar rapidamente para bater aqui. Então, nesse exemplo, era azul, vermelho, verde, preto e amarelo. Você tem que fazer certinho. E quem for mais rápido? Ah! Daqui a pouco eu mostro. Ah! Ele não é caderninho, não, gente. Ele é esse tipo de folheto aqui. Bom, aí depois já fala a preparação. Vai mostrando aqui a parte do como jogar. O exemplo que eu dei. E finaliza aqui com os créditos e o rarigale. Bem bacana. Bom, já vou mostrar logo a cinetinha. Essa cinetinha aqui, o Cela falou que a gente não precisa ter medo. Pode bater. Quem não vai quebrar? Quem não vai quebrar? Uma hora depois. Cara, a cinetinha é muito legal, tá? Ela vai ficar aqui. Realmente, o pirata, quem faz primeiro vai ter que chegar e bater aqui. Cara, esse vídeo vai ter um bando disso aqui, né? Chega, paladino. Mas, olha, qualidade muito boa, tá? Não parece que vai quebrar mesmo, porque isso aqui, ó, ela vai e volta bem tranquilo. E, ó, o funcionamento aqui é disso aqui batendo, tá? Então, bem bacana. Vamos continuar aqui mostrando as cartas que nós temos no jogo. São essas cartas aqui, ó, que a gente vai ter que fazer os matches através dos nossos copinhos. Olha só. É arte do jogo, é uma arte bem simplória, né, pessoal? Só precisa realmente das cores, ver certinho as regras e fazer o mais rápido possível. Olha só. Bem, bem legal, né? Eu não sei se tem alguma coisa no manual do jogo com relação a Daltônicos, tá? Porque não tem nenhum tipo de iconografia. Então, talvez seja um jogo que Daltônico não dê pra jogar. Mas as minhas avaliações, nas regras, eu falo direitinho pra vocês. E, claro, gente, a Paper Games não vai deixar de mostrar aqui, primeiro, a sua coleção de pockets. E sempre manda essas promoções. Muito obrigado. Olha só o que veio do Cariba. Hum, show de bola. Cariba entre linhas. Esse aqui é o da Gato Cabro 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 Cabro. Duas horas depois. Tá com o Gato Cabro a queijo pizza. E esse aqui é do Mist. Valeu mesmo, Paper Games. E agora os últimos componentes são os copinhos. Cara, olha só. Menino isso aqui pra tomar ping, hein? Bem louco. Nós temos cinco cores. Vermelho, amarelo, verde, azul e preto. Qualidade do copinho é muito boa. Eu não bati por querer, não. Agora foi por querer. Ó, muito boa mesmo. Tá? Tem uma quantidade bem legal. Olha só. Pra fazer aquilo lá. Então vai ser alguns, você vai ter que pôr um em cima do outro. E outros vai ter que ser do lado, fazendo a imagem certinho. Tá bom? Bem legal mesmo. E é isso, meus queridos. Esse aqui foi o unboxing do Speed Cups. Se vocês curtiram, deixa o seu like. Não deixa o dislike só porque eu tô batendo não, gente. Que esse aqui é muito legal mesmo. Espero que vocês curtam esse jogo. Lembrando que se você está assistindo em setembro e outubro, ele ainda não está à venda. Mas logo mais estará. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!